A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao teu redor se acamparás Não temerás o inimigo A CIDADE NO BRASIL Nada embarcar por a tua carreira E nesta graça jamais cairás O Criador te esconderá Em seu seguro abrigo Ao teu redor se acamparás Não temerás o inimigo Não temerás Na cabeça dos mares E nem da noite esconderás Se no escudo da fé de armares Teu inimigo por terra virás O Criador te esconderá Em seu seguro abrigo Ao teu redor se acamparás Não temerás o inimigo Deus abençoe a todos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL